Agora tá assim, todo dia o Zack Snyder tira o personagem do ostracismo e dá uma nova chance pro cara que tava esquecido e nunca mais conseguiu fazer nada na DC. Praticamente uma escolinha do professor Raimundo. Atenção, silêncio, todo mundo sentando, porque vai começar mais um teste de elenco aqui pro Snyder Cut. Vamos começar a chamada, seu Henrique Évio! Amado mestre, que honra estar aqui na presença de vossa sapiência e desse elenco maravilhoso. Que não para de crescer. Ô, seu Henrique Évio, o senhor não muda, hein? O senhor tá igualzinho. Não é moda, professor. Vou fazer uma pergunta pro senhor, uma pergunta simples, pro senhor responder na lata, seu Henrique. Professor, pode perguntar, que comigo é as claras. É pergunta feita, pergunta respondida. Quanto que é 2 mais 2? Talvez. 3 mais 3? Quem sabe. Então 4 mais 4? Um dia. Talvez. 2 vezes 8? Aí só vendo pra saber. 5 vezes 5? Ah, vamos ter que esperar pra saber, porque não sabe isso. Seu Henrique Évio, o senhor é mais liso que a careca do Lex Luthor, seu Henrique Évio. Mas vamos seguir, nota zero pro senhor. Pode sentar. Vamos continuar aqui, senhor Joe Mangianello. Ô, senhor Joe Mangianello, muito tempo que eu não vejo o senhor, o senhor andou meio sumido, senhor Joe Mangianello. É, eu andei meio sumido, senhor, dei meio sumido. Vou fazer uma pergunta pro senhor de lógica. Se o ator faz um filme de 2 horas e passa 1 hora em cena, ele passou 3.600 segundos em tela. Se o outro ator faz uma pontinha num pós-crédito de meio minuto e nunca mais volta, ele passou... Vergonha. É, eu não vou tirar a razão do senhor, não. Não vou tirar a razão do senhor, não. Vou dar uma nota 8 aí, prêmio de consolação pro senhor. O senhor pode sentar, seu tio Mangianello. Seu Ryan Reynolds. Tô de volta. Mas o que é isso? Tá usando a roupa da concorrência, senhor Ryan Reynolds. Ó, acho que eu errei de aula. Tem problema não, professor? Olha só. Melhor, ficou melhor. Senhor Ryan Reynolds, a pergunta do senhor é bem simples. Pode perguntar, professor. Por que nunca mais ninguém se interessou em fazer um filme do Lanterna Verde? Eu acho que eles queriam um personagem mais maduro. Vai tomar um zero verde, então. Senhor Ben Affleck, cana brava. Professor Snyder, fecha a conta e passa a régua. Não, não, essa piada não. Essa piada ficou forte demais. Essa piada ficou meio agressiva. Melhor, não. Vamos cancelar esse canal. O senhor pode sentar, senhor Ben Affleck. O senhor pode sentar aí. Fica tranquilo. Vou dar um 10 pro senhor aqui. Isso, o senhor pode ficar tranquilo. Pode sentar. Muito obrigado. Dona Margot Robbie. Chamou, chamou, professor. Dona Margot Robbie, que honra ter a senhora aqui com a sua inteligência, com a sua beleza brilhantando aqui na nossa aula. Dona Margot Robbie, vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta difícil pra senhora. Uma pergunta desafiadora pra senhora. Digamos que a senhora participa de um filme e o filme vai muito mal na bilheteria e, digamos assim, hipoteticamente, pede pro Sonic. O que o estúdio deve fazer com esse filme? Faz uma continuação. Acertou nota 10 pra senhora, dona Margot Robbie. A senhora enche esse professor aqui de orgulho. A senhora é melhor aluno dessa classe, dona Margot Robbie. Objeção, professor. A resposta da colega está incorreta. Se o filme foi mal na bilheteria, o estúdio tem que cancelar a franquia. Essa é a resposta certa. Ô, senhor Jair de Leto, quem que chamou o senhor aqui? O senhor. Ah, eu já tô me arrependendo dessa decisão, hein? Seu Jair de Leto, senhor, por favor, recolha-se a sua insignificância. Pare de atrapalhar minha aula e pare de atrapalhar aqui o brilho da dona Margot Robbie. O senhor sente aí, vai tomar um zero preventivo pra deixar de ser encherido. Vai mandar camisinha furada e rato morto em outro lugar. Vamos continuar aqui nossas perguntas. Agora, senhor Josh Whedon. Ah, meu Jesusinho, Cristinho, já me acharam aqui de novo? Esquece, Deus, senhor. Sabe meu peixe, Lé? E o elenco, ó. Olá, sociedade de consumo pop. Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Beixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Temos vídeos todos os dias, duas, três vezes por dia. É uma doideira, não para nem no fim de semana. E hoje vamos falar de Snyder Cut mais uma vez, porque não para. É todo dia. Eu acho que todos os dias dessa semana a gente teve anúncio de alguém que está gravando alguma coisa, que está filmando alguma coisa, que está convidado pra filmar alguma coisa. Nesse bendito Snyder Cut, que vai ter quatro partes de uma hora. É oficialmente uma minissérie. E eles estão aproveitando esse espaço pra colocar conteúdo extra. Já que eles conseguiram uma mesadinha aí, um extra de dinheiro. Era um pisado de 20, aí virou 30, virou 40, virou 50. Agora 70 milhões de dólares pra terminar o filme. E agora o filme já custou 200 e tanto. Esse filme já deve ter custado meio bilhão de dólares, se você considerar o marketing que foi investido nele. Então é muito, muito, muito dinheiro. E é bom que ele dê resultado, né? Já tem gente pensando em Luís 2, 3, 4, cidade de Cut, verso. Então esse filme é bom, é bom que ele dê certo. E pra garantir que dê certo, eles estão fazendo todos os fanservice possíveis. Mandaram carta pra todo mundo, ligaram pra todo mundo. Tá todo mundo ganhando uma nova chance. Ó, a gente teve a Amber Hart voltando pra filmar mais cenas como o Mera. Amber Hart que tá numa situação bem complicada, judicialmente. Eles chamaram o Gerard Leto. O Gerard Leto que tá também, já tinha desistido. O Gerard Leto nunca mais ia voltar nesse período de Coringa. O Gerard Leto já era um mórbios lá. Ah não, vou dar mais uma chance pro Gerard Leto. Volto do Gerard Leto. Aí nós tivemos ultimamente notícias de Margot Robbie ter recebido um convite pra fazer algumas cenas extras com a Alequina. Apesar da Alequina não ter nenhuma, nenhuma influência nessa história da Liga da Justiça. A Alequina. Aí depois também tivemos notícias do Joe Mangianello, que é o Exterminador, que apareceu naquele pedacinho lá no final da Liga da Justiça. Vai filmar o quê? Não sei. Novas cenas do Exterminador. Também pra ele traduzir a Alecante. E finalmente, Ryan Reynolds, o Lanterna Verde, que apesar de ser a notícia ainda que está um pouco mais obscura, a qualquer momento vai chegar essa notícia. Uma coisa eu tenho certeza. A qualquer momento vocês vão ver nos melhores sites, nos melhores canais, as pessoas falam, ó, rumores que o Ryan Reynolds foi filmar. Porque é uma coisa que já vem sendo trabalhada. O Ryan Reynolds está brincando com os Nethercans, está provocando. E pelo que a gente está vendo do cenário, apesar de até pode ser que outro ator tenha filmado alguma cena do Lanterna Verde, o Reynolds pode sim aparecer um dia pra filmar. E aí eles vão fazer uma puta surpresa, porque vai colocar o Lanterna Verde do Reynolds dentro da LCU, porque ele não faz parte da LCU. Não existem conexões claras que aquele filme do Lanterna Verde faz parte da sequência que começou com o Homem de Aço depois. Logo, tudo estaria conectado. E é o que eu falei aqui. Ó, vamos chamar todo mundo. E a gente não tem nada oficial, a gente não tem foto dessas pessoas nos bastidores, a gente não tem foto das filmagens. Tudo está no campo dos rumores. Todas as participações especiais não foram confirmadas ainda. Mas, onde há fumaça a fogo, e parece que o Snyder está querendo fazer uma grande homenagem ao seu legado, chamando todo mundo que participou de alguma forma de algo ali no universo de C.U., contando o Homem de Aço, o Batman e o Superman, Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida, que o Dead Air vem aí também, já falou que o filme está pronto e tal, inclusive ele tem autorização da Warner pra falar sobre o filme, que é uma coisa importante. E no filme do Dead Air, que tinha ligações mais nítidas com o Snyderverso, perdeu essas ligações com a edição final do terceiro ato, mas que quer recuperar isso, e isso traria, então, a Margot Robbie e o Jared Leto pra dentro de uma coisa mais íntima com a Liga da Justiça, e aí que eles estão querendo entrar com esses personagens. Eu, por mim, como é uma celebração, o Snyder Cut é uma celebração, principalmente do poder das redes sociais dos fãs, porque foram os fãs que colocaram esse filme lá, porque ninguém acreditava que esse cara fosse recuperar esse filme em 2017, que foi uma bomba, como é uma celebração, tem mais a que fazer isso mesmo, tem que trazer todo mundo que estiver disponível, todo mundo que quiser, fazer uma grande brincadeira, fazer uma grande homenagem, é isso que tem que ser. E eu acho que a gente está falando, ah, agora ficou ruim, agora... Ah, deixa entrar, deixa entrar, não tem problema. Essa série, ela é uma celebração, ela é uma... é um fã-service gigante. E é isso aí que tem que ser, eu acho que é isso que está sendo planejado, e se der certo, vai ter mais. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e a gente estará de volta com mais assuntos da cultura pop no Quatro Coisas. Em breve, enquanto isso, dá uma olhada nos vídeos que vão aparecer agora, pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau!